Pouca oferta do trigo, alta demanda de derivados elevam as cotações. Pouca oferta do trigo, alta demanda de derivados elevam as cotações. Pouca oferta do trigo, alta demanda de derivados pelos consumidores elevam as cotações e dá fôlego ao mercado nacional. O consultor Vlamir Brandaliz explica. E o terceiro parceiro da turma do prato do dia a dia é o trigo, que vem para o pão, para o macarrão. Esse também com forte alta no mercado internacional, alta em Chicago. As cotações devem seguir em alta. A Argentina com problemas na safra, plantou menos. Tem 6,5 milhões de hectares plantados nessa safra, terminando o plantio agora. O clima não tem sido favorável na Argentina. Mais de metade das lavouras da Argentina sofrendo com seca. E com isso a safra tende a ter comprometimento de produtividade. E os preços na Argentina provavelmente vão ser pressionados para cima, como já estão. E o trigo apontado no momento, que já liquida acima de R$ 1.300, R$ 1.400 a tonelada para importar. Isso dá fôlego para o mercado nacional. E o trigo nacional, já nos portos, como no Porto de Rio Grande, comprador na faixa de R$ 1.000 a tonelada. Até R$ 1.050 indicado nesse começo de semana. E disso dá fôlego positivo para as cotações, para o mercado do trigo, que tem espaço para crescer as cotações. Em função da boa demanda, que vamos ter alimento básico, a população tem que consumir. Vai continuar consumindo bons volumes de pão, de macarrão. Tudo isso favorecendo as cotações nesse restante de ano. Porque o produto importado vai chegar caro. Não tem como chegar barato em função das cotações em alta em dólares e do dólar se mantendo em alta. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã Acorda de manhã